Sempre avançado, e o Matias tá pesado, hein? Pop na batida, na base e na voz Divulgir voado em São Lourenço, de twist com balote Glock adaptada com o petão de Robocop Sintura ignorante, os menor tá portando forte Mas tem que dar a xereca pra gastar do meu malote O Jajau tá forte, tá forte, o Titi tá forte Tá forte, com a Glock camuflada com o petão de Robocop E me faz piranha, encosta no malote A pedido da fila, sarra forte Na Glock adaptada, na Glock adaptada Com o petão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a Glock camuflada com o petão de Robocop Sarra forte, com a Glock camuflada com o petão de Robocop Diretamente é, restante logo O DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro Divulgir voado em São Lourenço, de twist com balote Glock adaptada com o petão de Robocop Sintura ignorante, os menor tá portando forte Mas tem que dar a xereca pra gastar do meu malote O Jajal tá forte, o Titi tá forte Tá forte, com a Glock camuflada com o petão de Robocop E me faz piranha, encosta no malote A pedido da fila, sarra forte Na Glock adaptada Na Glock adaptada com o petão de Robocop Cheio de malote, cheio de malote Com a Glock camuflada com o petão de Robocop Sarra forte, com a Glock camuflada com o petão de Robocop O DJ Pop, cê só tá lançando pedrada, hein cachorro